bom dia começando aqui mais um viés de mercado dia 27 de junho de 2022 e vamos para mais um dia aí de bolsas totalmente voláteis a gente tem aí as bolsas pelo mundo em alta hoje né tô animada lá com a china mas assim cada dia tem uma historinha né para justificar o fato é que quando a bolsa cai um dia cai muito um dia o outro dia aí pessoal vê oportunidade e parte para as compras né aí amanhã nasce tudo vermelho então aquilo que eu falo na notícia já serve só para confundir né se você não opera é notícia você absorve a notícia tranquilamente a baquinha opera a notícia fica perdido né eu ainda bem que eu não vou pegar a notícia só pega gráfico é mais sempre informa que você que o que está acontecendo no mundo o que é mais é importante né os maiores filhos aí o que pode acionar uma alta uma queda pelas bolsas mundiais que acabam influenciando aqui no embora então a gente tem bolsa americanas em alta bolsas na europa também alta é vamos começar a ver aí questões sobre inflação se a gente está no pico não tá começa a ver os próximos resultados as próprias as próximas medições de inflação e aí quanto mais a gente tiver perspectiva de queda mais as bolsas a gente se anima né a gente tem o branc hoje subindo 0 65 é minério de ferro quando a gente fala que a china é acabar animando de mercado a gente já vê logo pelo preço do minério de ferro hoje subiu aí de madrugada 1396 isso deve dar uma ajudinha aqui para as nossas commodities mas não sei se isso aqui é só um repique pode ser só um um simples repique de gráfico né a gente está em tendência de baixo ainda rompeu aqui o topo anterior tá aqui na na medida desse topo aqui ó tem um gap tem um gap de de baixa que ia ser rompido né acaba servindo como como resistência é então vamos ver aí se esse aqui é o gráfico esse aqui é o diário nossa aqui é o mensal o que aqui entender a entender entender chinês é bravo né eu vi aqui se esse aqui é o diário não é o diário também é esse aqui é o diário tá vendo fez fez topo duplo deve ter fechado a figura aqui eu não consigo diminuir o gráfico né tá vendo mas a consigo aqui ó fez topo duplo a figura fecharia aqui mais ou menos né fechou a figura vamos ver agora se joga aqui né jogou uma onda 1 tá fazendo agora onda 2 para cima para depois voltar uma onda 3 para baixo vamos ver tá bom vamos falar aqui do nosso ibove a gente tem aí uma perspectiva hoje de continuar aí no nosso repique né aqui para a região dos 99 101 101 alguma coisa assim mas a força ainda para baixo olhando pelo diário tá lembrando que a gente tem aqui é suporte 96 mil e um ponto final dessa queda na minha opinião 93 aqui 408 por aí tá olhando o gráfico de 60 minutos a gente tem uma certa consolidação aqui né nessa região tem uma consolidação aqui no nessa tendência de baixo é olhando os rocas a gente pode ter que eu confirmando uma alta aí para 100 mil mais ou menos tá mirando os 100 mil olhando pelos 60 minutos onde a gente teria um ponto importante de rompimento seria aqui na faixa dos 103 mil tá é perto para hoje deve continuar pelo gráfico aqui de 60 minutos deve continuar continuar caindo no máximo fazer um repiquezinho aí tá e aí já deixa avisado que se a gente fizer um repique 26 até aqui tá até aqui seria uma coisa assim plausível tá 27 39 mais ou menos se a gente fizer esse repique aí é olhando aqui pelo pelos rocas né a gente também parece estar numa consolidação né tá numa consolidação aqui você vê que os rocas aqui também estão em paralelo a gente precisa que 17 34 vire para cima eu quero que que rompa aqui os 25 93 e vem abaixo porque é eu tô em puxa mas não é o que eu quero é o que eu analiso aqui agora é que a gente tem uma chance aí né de fazer um pullback fazer um repique aqui na verdade né fazer um repique um repique até aqui tá testar essa região pra depois voltar tá essa região aqui a região de 28 59 28 09 virou uma região de forte resistência tá então por isso que eu não vejo muito futuro aqui pra perto no tempo no momento tudo que a gente tiver agora que vai ser só um repique então cuidado aí fazendo topos e fundos descendentes ó aqui tá mais definido ela tá no pullback e agora provavelmente deve vir fazer essa onda 3 aqui não descarta a possibilidade de fazer um repique também mas eu já deixo marcado aqui é uma resistência em 2267 tá daqui acho difícil passar o bradesco é vindo aqui pra pc 3 né proibido comprar nível 3 deve continuar vindo aqui pro alvo de 17 71 tô posicionado em puto posicionado em puto posicionado em puto em puto posicionado em puto em puto em peto também tá é banco do brasil pode fazer um repique até mais mais ou menos nessa região aqui de 33 testar e voltar tá não vejo força também pra alcançar aqui voos mais altos ponto de compra de banca do brasil agora só acima de 35 52 e tube mesma coisa fazendo aí uma perninha de onda 3 pra baixo não é é ela total né da tem que seria que ponto final seria 2237 tá se perdesse 22 e como que é 22 38 aqui ah não tá certo 22 37 aqui se perder perder não né já perdeu tá vindo embora aqui pra esse fundo anterior se perder 22 88 vem pra cá 22 37 samb papel aí esquecido pelos bancos né é gráfico tá meio feio mas tá em tendência de baixa né tô tentando aqui ver um ponto pra fazer fazer uma expansão de fibonacci mas tá até ruim cara porque o papel ficou feio aqui mas de qualquer forma vamos fazer aqui o seguinte a gente faz uma retração até aqui até a linha vermelha até a linha vermelha no repique então teria aqui um alvo em 28 ó batendo aqui com figura meu alvo aqui 28 81 pra samb 11 tá deixa eu botar aqui pra não esquecer e pra vocês ficarem aí informados qual banco estamos falando bom é vale fazendo topos e fundos descendentes pode fazer um repique até 76 e 58 testar essa região aqui passando dessa região a gente vai ter 78 e 71 tá estamos aqui em 74 né acho que se a gente fizer um repique pelo menos o rock que o rock estão me dizendo que a gente pode também a gente vai fazer um repique e voltar novamente a gente pra testar esse fundo aqui ó tá 72 38 os em minas consolidou tá consolidou aqui precisa romper é ou aqui em 9 39 ou aqui em 8 41 tá é por enquanto é tá com cara aqui de repique até mais ou menos a região de nove e vinte até 9 39 tá ela tem que sair dessa consolidação aqui por enquanto é com os rox aqui pra cima com rock 34 só me mostra repique vou ver aqui ó csn mesma coisa fez fundo duplo fecha figura mais ou menos aqui dezessete fecha figura mais ou menos aqui dezessete dezessete dezoito deve continuar subindo até aqui mais ou menos pra testar essa região se bater aqui aqui em cima novamente e fizer uma quenda de baixa eu faço preço médio aqui na minha put tô em put em vale e em usin csm é gb se não me engano acho que eu também tô em put mesmo mesmo perfil aqui ó tá consolidado nessa região então a gente precisa que tá em put né que rompa aqui 21 e 87 é eu acho que não tem muita força mais pra seguir se vier vem até aqui 23 82 mais ou menos pra depois voltar tá jbs tem put também papel tá está numa consolidação tendência de alta com com essa tendência de baixa com consolidação aqui embaixo tá tem resistência aqui acredito que é se ela tentar subir vai vir até aqui 30 e pouco alguma coisa enganar todo mundo e depois pro final da tarde voltar tá é é marfrig 60 minutos também mesma coisa pode vir aqui no 13 e 14 enganar todo mundo e voltar aqui é pra fechar onda 3 bife bife aí na sua xícara tá parecendo mais um peixe baiacu fazendo fazendo a xícara que tem como alvo aqui mais ou menos em 14 e 20 tá não vejo queda pra bife agora não acho que bife deve continuar subindo magazine luiza fez esse repique faz um pullback acho que deve ir fazendo é um um topos de fundos descendentes mais mais ou menos nessa faixa aqui não deve sair dessa faixa tá de 2,31 é se perder vem pra cá 2,22 mas por enquanto o papel deve ficar aqui zigue-zagueando por aqui é via varejo o papel também fez um repique faz um pullback já provavelmente já passou um pouco dos 50% de retração é acredito que deva continuar caindo até 2,19 pra depois voltar a subir novamente pra 2,43 tá 3 de aqui só acima de 2,43 tá bom vamos dar uma olhadinha no índice abriu o índice não né não abriu ainda vamos ver aqui 60 minutos deixa eu apagar esse aqui desenhos bom índice tá em tendência de baixa no gráfico de 60 minutos é mas fez uma uma certa consolidação aqui nessa região mais ou menos é o caminho mais importante que é o fundo né esse fundo aqui de 99.210 vamos ver 99.128 99.128 é se perder vamos ver se consigo pegar aqui um ponto pra fazer vou botar aqui mais ou menos é 95.000 como alvo aí no gráfico de 60 minutos dando um repique pra subir e aí depois aqui não dá pra fazer nada tá gente por enquanto aqui pelos 60 minutos não tá legal não vamos ver aqui pra 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 treinar né hoje né vamos ver aqui 15 minutos ó tem resistência aqui tem resistência aqui então tá pra cima tá ruim de treinar tá pra baixo só abaixo de 99.128 entendeu então se a gente abrir mas se a gente abrir em alta hoje não não dá pra entrar em compra tá ó tem bastante resistência aqui então realmente é romper aqui essa consolidação pra gente poder fazer algum trade aí tá bom bom pessoal é isso muito obrigado não esqueçam de curtir aí o canal dá o seu like aí comentar encaminhar para os seus amigos valeu um abraço bons trades cuidado com a volatilidade não esqueçam de curtir aí um abraço um abraço